Bom, nós estamos de volta com a reportagem que você escolheu com 51% dos votos. Foi apertadíssimo. É o único telescópio russo do Brasil que está instalado em Minas Gerais, depois de uma parceria entre os dois países. E ele é usado para monitorar o lixo espacial. Importante hoje em dia, né? Esses detritos lançados no espaço podem ser perigosos, causar acidentes, cair na Terra, como caiu recentemente. Cerca de 200 caem todos os anos na Terra. Ele pesa cerca de duas toneladas e fica protegido contra o Sol. O telescópio russo está instalado a mais de 1.800 metros de altitude. O objetivo é mapear o lixo espacial. Restos de materiais que foram utilizados em construção de satélites, partes de satélites, todo e qualquer material que foi deixado no espaço e não está em atividade, não está vivo em uso, é classificado como lixo espacial atualmente. Instalado por meio de uma parceria entre as agências espaciais da Rússia e do Brasil, o telescópio fica no Laboratório Nacional de Astrofísica em Brasópolis, no sul de Minas Gerais. A cidade foi escolhida por causa da localização geográfica. Natália é a pesquisadora russa responsável por supervisionar o projeto. Ela explica que o equipamento monitora todo o hemisfério sul. É bem parecido com um telescópio instalado no território russo, no hemisfério norte. É muito importante que nós podemos medir, tirar imagens e calcular órbitas no futuro com muito mais precisão. O equipamento mapeia de 500 a 800 detritos espaciais por noite. São centenas de imagens como estas. Relatórios são enviados todos os dias para a Agência Espacial Europeia e para a Agência Espacial Americana, a NASA. Só para se ter uma ideia da potência do telescópio, lixos espaciais que estão a 36 mil quilômetros já foram identificados. Durante o dia, ele fica parado. Isso porque ele trabalha durante toda a madrugada. Para operar o telescópio, são necessárias oito pessoas. Em funcionamento, há um ano, ele consegue detectar lixos espaciais bem pequenos, de apenas 20 centímetros, por exemplo. Você tendo uma grande quantidade, um acúmulo desse material no espaço, você acaba tendo a possibilidade, a incidência de choque com equipamentos que estão em operação. Esses lixos chegam a uma velocidade de 36 mil quilômetros por hora. Em média, caem 200 detritos na terra por ano. Temos uma voz pequena.